Hoje eu vou fazer uma pintura pra mim agora É muito legal, tem tinta Guarante, então vamos lá Ah, o azul, o blue Isso é fogo? Oh, não, Peppa Ele tem uma barriga que brilha Uau O azul é o azul Vermelho, é O azul é o azul, o azul é o azul, o blue pig Não Ah, o que é isso? É o azul é o azul noturno Qual é essa cor? Amarelo, ela Amarelo, ela Sim, Poupa Pig Boa noite, meus pequeninos Boa noite, vovó Boa noite, vovó E esse? Pra frente Colocar máscara E esse? Aço o blue O Pedro está dormindo em sua camisa Pedro gosta de dormir Pedro Pedro, Pedro, acorde Vai se atrasar para o passeio da escola Tudo bem, mamãe? Tudo bem E esse? Não queremos perder o olho É Que cor é essa? Certo Nós não podemos esperar mais O museu já está fechando Tudo bem Vamos lá Tchau 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 Tchau